E fala pessoal, tudo bem com vocês? E bem, eu sou Guilherme Corolla, que sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Paraná Tudo. E eu fiquei muito tempo sem gravar vídeo, porque eu tava enrolando muito, e também porque eu tava com esses dias de inflamação no ouvido, e ainda pra piorar a tosse e gripe, o que é bem ruim, né? Mas aqui estou eu, novamente, né, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, e hoje a gente vai falar de uma cidade que fica lá no sudoeste do estado do Paraná. Saudades do Iguaçu. Então, puxa a vinheta. Antes da vinheta, se você não é inscrito ainda, já se inscreve aqui no canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, que a gente vai ter todas as terças e quintas, beleza? E agora tem as opções de três sinos do sino do Iguaçu. O Todos, que é o sino batendo, o Personalizados, que é o sino só o contorno, daí o Nenhum, que é o sino com risquem. Então você aperta na primeira opção, que é Todos, daí você não perde nenhum vídeo, ok? E aproveite, galera, já deixa o seu like pra ajudar a divulgar o nosso canal, porque a gente tá precisando de inscritos nesse canal, tá? A gente já tá chegando a 30 inscritos, e eu vou fazer um especial, né, desses meus fiéis inscritos daqui. E agora sim, puxa a vinheta! Pessoal, pra quem não sabe, Saudades do Iguaçu, ou melhor, Saudade do Iguaçu, é uma cidade que fica no sudoeste do estado do Paraná, e ela foi fundada em 19 de março de 1992. É uma cidade bem nova, né? Quem mora lá é saudadense, por causa dos Saudades, e também, ela é da micro-região de Pato Branco e da mesma região sudoeste, como eu já tinha falado. Os municípios que são limítrofes com ele, ou seja, que fazem limite com Saudades do Iguaçu, são Chopizinho, Laranjeiros do Sul, Rio Bonito do Iguaçu e Sulina. A distância daqui até Curitiba dá 424 quilômetros. Sua área é um tanto pequena, apenas 152.084 quilômetros quadrados. A sua população, na estimativa do IBGE de 2018, é de 5.459 habitantes. Ok, pessoal, agora começando com a história da cidade de Saudade do Iguaçu. Então, começando com a história. Bem, a colonização do que hoje se constitui no município de Saudade do Iguaçu, iniciou-se em 1958, com a instalação da Companhia Brasileira de Viação e Comércio, também conhecida como Braviaco S.A. E, naquela época, iniciou-se o trabalho de desbravamento da região, que teve na figura de Hélio Bocalor, um de seus colaboradores. A partir de 1959, já no comecinho de 1960, as famílias de Horácio Tavares, Luís Severos Stevins, Antônio Giacomelli, Batista Pedre... ...Predebol, isso aí. João Bazello, Antônio Barbeiro e Ângelo Sensi, Chadorzini Barbieri e Helo Bocalor, estabeleceram-se na região para dedicar-se à agricultura, né? Inclusive, plantavam vários milhos, trigo, soja, ok. Então, essa empresa, né, a Companhia de Aviação, a Braviaco S.A., era proprietária da existência área, né, naquela região, assim, e tendo vendido muita terra, né, na localidade. No entanto, no início da década de 60, as terras foram questionadas, né, foram interrogadas judicialmente pela família Taborda, que se autodenominam o dono da gleba. E lá passavam a vender lotes, né, que já possuíam os donos lá, gerando muitos conflitos agrários, né, de agricultura, assim, que resultaram em várias mortes. Essa região sudoestina, de saudade do Iguaçu, sofreu agruras, né, com as questões de litígios das terras. O pioneiro Batista Predrebon, o gaúcho de Guaporé, né, então, quando ele chegou, esse gaúcho de Guaporé, quer dizer, de Guaporé, ao chegar, né, adquiriu as terras da Companhia Imobiliária Pinho e Terras. E nessa mesma região, o que demonstra essa área esta área era disputada pelas empresas, colonizadoras com consideradas os pesos pesados, responsáveis por muito assentamento no sudoeste, né, que era não muito comum lá naquela época, e também por dissabores para as famílias dessa porção territorial do Paraná. Os primeiros comerciantes da localidade foram João Bazejo e Batista Predebon, que vendiam basicamente pinga, né, a famosa cachaça, rapadura e fumo de rolo, que é aquele rolo bem antigo, assim, que você colocava o fumo, aí você enrolava assim, daí depois colocava num papelzinho, né, e estava feito o fumo. O primeiro armazém que fornecia, né, viveiros para grande parte da comunidade de lá, né, foi construída por Ângelo Sensi. E nessa época, né, de 1960, as principais atividades, né, uma das principais atividades era o extrativismo da madeira, né, e especialmente o pinho, que é a araucária brasileense, conhecida araucária, né. E depois que derrubassem os colonos, né, iam iniciar o plantio de milho e feijão, basicamente produtos de subsistência naquela época. Pela lei municipal número 374 de 1972 e pela lei estadual número 8 de 1973, foi criado o distrito administrativo com denominação de saudade, né, em território pertencente ao município de Chopinzinho, que é um dos municípios que fazem limite com o saudade do Iguaçu. E em 1º de março de 1992, através da lei estadual número 9.914, o núcleo foi alçado à categoria de município emancipado, com território desmembrado do município de Chopinzinho, e a denominação alterada para a saudade do Iguaçu. e a instalação oficial se deu em 1º de janeiro de 1933. e você pode olhar, tipo, no Brasil, que ela foi fundada em... deixa eu ver aqui... ela foi fundada em 19 de 3 de 1992, e depois foi emancipada em 1º de janeiro de 1993. E, pessoal, esse daqui foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, e também ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente vai ter toda terça e todas as quintas, beleza? Agora, não só o canal, mas também temos a nossa página do Facebook, que eu vou deixar aqui para vocês verem aqui no link na descrição, que toda segunda, quarta e sexta eu vou publicar algumas fotos, vídeos e algumas inscritos também, e todas as terças e quintas, como eu já disse aqui no canal, os vídeos, tá? E também alguns sábados e domingos, pode ser, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu!